Salve, salve! Estou aqui na escada do morro Coab, sentido Vila Esperança, conjunto Vila Nova Esperança, em Curitiba, Plana, onde foi feita a manutenção da limpeza e arroçar do gramado no espaço público, onde o mato era abrangente. A prefeitura, junto à empreiteira terceirizada, veio aqui e fiz o corte do gramado e arroçar. Estou aqui na escada de acesso ao morro. Mais uma obra concluída. Concluída. Estou aqui na escada. Claro que aqui a gente faz um exercício, né? O subir e o descer é tenso aqui no morro, mas pelo menos o serviço foi concluído dessa vez. Então, esse é o meu serviço de interação com a comunidade nos espaços públicos, né? Aqui do Atubo. Sempre tentando trazer melhorias à comunidade nas manutenções dos espaços públicos da comunidade. Essa é a minha cidadania, essa é a minha alegria. Aqui sou Rafael Crispim Bezerra e, mais uma vez, tentando arrumar os espaços públicos da comunidade. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês, molecada? Sou Rafael Crispim Bezerra, acompanhando aqui a manutenção da Praça Semei Boa Vista, onde há uma pequena reserva ambiental. Hoje a prefeitura enviou uma equipe terceirizada para fazer manutenção de limpeza e arroçar. Sempre com vocês, sempre tentando fazer a melhor obra no Atuba, que é Rafael Crispim Bezerra. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.